Fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez vim pra vocês mais um vídeo da nossa série de liga XYZ, mano, hoje episódio 20 já da nossa série, mano, onde a gente tá chegando, meu Deus do céu, gente Galera, já queria pedir pra vocês deixarem aquele like que é muito importante, se inscreverem aqui no canal se vocês não forem inscritos ainda, fechou? Ativarem o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo e queria lembrar pra vocês também que ontem teve liga XYZ, só que o episódio saiu à noite, tá? Porque o YouTube tava completamente bugado, então eu acho que muitos de vocês não receberam esse vídeo, tá? Então, vai tá aqui o card, vai tá no comentário fixado o episódio anterior, então se você não assistiu, assiste lá que é importante, fechou? Então galera, lembrando também pra vocês seguirem no meu Instagram e no meu Twitter que tá aqui na tela e tá na descrição, que é muito importante também, tá ok? Então pessoal, o que a gente vai fazer nesse episódio, mano? Esse episódio a gente vai fazer o que, mano? A gente vai invocar, a gente vai invocar, a gente vai transformar nosso Blaze, nosso Blaze que num Mega Blaze que sim, gente Porque pra quem não sabe, no episódio anterior a gente conseguiu essa Basic Knight, tá aqui? É pra gente poder evoluir ele, tá gente? Deixa eu só me... Ah, e vocês não comentaram pra que serve esse Prison Break, é, Bolton e esse Bafo de Dragão aqui, vocês não comentaram Então comentem aí, tá gente, que é importante vocês comentarem, porque eu não sei não pra que serve isso aí Mas beleza, né? Deixa eu vir aqui e, ahn, deixa eu ver se falta algum Pokémon meu pra dar nome Tem, ahn, ó, tem 1, 2, 3, mano, eu tô com um monte de Pokémon sem nome, né, velho? Caraca, mas depois a gente coloca o nome desses Pokémon Galera, vamos fazer o seguinte, se você tá assistindo o vídeo agora, mano, comenta aí Todo mundo vai comentar agora, sabe o que? Comenta... Xablau, todo mundo comentando Xablau aí nos comentários Não, só não vai comentar nada, né? É o único lugar que dá pra comentar nos comentários mesmo, já manta, né? Mas beleza, e galera, vamos lá pro cantinho dos inscritos, né? Que toda vez, todo vídeo tem, pra quem não sabe cantinho dos inscritos Você pode mandar um desenho, ahn, ou uma pixel art ou qualquer coisa relacionada à série Ahn, que eu vou tá colocando aqui no cantinho dos inscritos, tá ok? Vocês podem me mandar lá no meu Twitter ou no meu Instagram, tá aí na descrição Então segue lá que é importante também E é nóis, fechou? Vou pegar aqui o inscrito de hoje e usa a volta que for assim Bom, pessoal, o inscrito de hoje foi o Jonas Ai, que é 01575109 Mano, o cara tem um código, tá ligado? No nome dele, mas beleza Aqui tá o desenho dele, mano Ficou muito top, mano Muito obrigado a você que desenhou Que fez esse desenho top, mano Se você não sabe desenhar, gente, relaxa, tá? Ahn, vai ser todos os desenhos que vocês mandaram Tem muita gente comentando aqui que não sabe desenhar Ahn, por isso que não tá mandando Então, mano, se você não souber desenhar, relaxa, tá? Não tem problema se vocês não souberem, tá ok? Bom, vamos lá agora, galera Primeiro, o que é que eu vou fazer? Nossa, eu preciso de comida, só isso, né? É a única coisa que eu preciso fazer aqui Tá, hum... Eu poderia colocar... Nossa, eu tô com um monte de pedazinha de evoluir Deixa ele, meus pokémons, Mega, né? Brindleach, Heracronite Se vocês souberem de youtubers que estão precisando Que tem esse tipo de pokémon aí Vocês vão comentar no vídeo deles, tá? Ahn, aí eu posso até trocar com eles Por algo que eu tenha e tal, fechou? Ahn, eu quero muito deixar meu Tiranita como Mega Tiranita Então, se vocês souberem quem tem a pedra do Tiranitazinho aí, mano Comenta aí que é importante, tá? Ahn, heróis, tá ok? Deixa eu só... Eu vim aqui regenerar o vídeo do meu pokémon Deixa eu vim aqui nos saltos ninjas dos... Dos Irinelson, tá ligado? Beleza, já cheguei aqui Mano, o quarto do AJ Vindo, mano... O AJ não tá gravando a série, não é, mano? Mas eu nem sei, mano Tá, mas beleza Tem alguns youtubers que pararam realmente de gravar a série Ahn, porque eu não tava dando certo no canal deles Isso é normal, tá? A gente acaba que, sei lá, o público deles não curtiram Então, né? Mas, mano, sério Eu continuo postando, tá? Relaxa, vídeo todos os dias Da série aqui de Língua XS por volta às 14 horas no canal E... Ahn... Eu só queria entender, mano Eu tô quase tomando esse bapho de alguma coisa, juro Peraí, será que se eu colocar no meu Austin Esse bapho aí De alguma coisa? Peraí Peraí Vai Pior que não dá pra mim tomar E nem pra ele Ver ele também, juro É, tô bem triste Ou será que... Ah, não, também não dá Tá, não sei pra que serve esse bagulhinho, não Mas, né? Beleza Deixa eu pegar essas carnezinhas aqui Que tá assando Porque eu preciso de comida Deixa eu aproveitar Já vou deixar isso aqui também Ahn... Porque, né? Comida é sempre boa aqui na série Beleza A gente tá com 10 bifão já Oh, meu Deus do céu Mano, eu tô ouvindo um barulho Tipo treco, 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 tá ligado? Olha só, gente Como dá a nossa vida, Pokémon Ó Quem é aquilo? Ah, tá um monte de Zubat E os dois Pokémon lá tretando Tá Ahn... Deixa eu ver se já assou aqui Nossas carninhas, tá ligado? Aqui, ó Falta um bifão só Aqui também Já assou Vou deixar isso aqui assando também Ahn... E beleza Deixa eu ver se eu tenho mais a carne aqui por aqui, ó Tem essas daqui Que fica também Beleza Vamos lá agora Fazer o nosso Mega Ahn... O nosso Mega Washington, né, mano? O nosso Mega Blazer Meu Deus do céu Só bora, galera Bom O inscrito comentou Que pra poder Ahn... Upar A gente vai colocar Isso Trocar aqui Beleza Vai colocar essa Essa bolinha ali E tals Ahn... E agora a gente vai enfrentar um Pokémon E dar um ataque nele, mano Vai ser esse carinha aqui, ó Tanto os humanos Beleza Ahn... Vocês estão prontos, galera? Vocês estão prontos? Deixa o like aí Como eu tô pronto, fechou? Vamos lá lutar Ahn... Mega evolução Ah, mano Eu pensava que precisava dar algum ataque Ah... Pera Aí se pá... Aê... Conseguimos fazer a Mega Evolução Do nosso Blaze aqui, mano Que top Olha O louco É igual o boss lá Que a gente enfrentou Galera Mano O Austin tá A música do rolê Mano Pera aí Vou ter um ataque Pronto Gente Do céu Olha como tá Meu Austin Ué Eu não entendi Não funcionou não, fechou? Oxi Ah, mano Você tá trolando, velho Aí é trolou mesmo Aí Trolou Pera aí Pera aí Ou é só pode tipo uma vez Tipo só Eu acho que é só no tipo na batalha que dá pra upar Não sei Deixa eu tentar com aquele Pokémon ali Não corre não, filho Corre não Ó Não corre Pera aí Beleza Ah, eu acho que é só nas batalhas Meu, a gente Mega Evolui E a gente fica mais forte pra poder Atacar os outros Pokémon Deixa eu dar um ataque de voador Pronto Olha lá Aí Eu queria que fosse pra sempre, mano É muito zika Sério Ó Olha isso Mano aqui Mano do céu Olha o Pokémon O Austin Is brave mid O Austin Tomou Dano de recuo É Growlite está desmaiado Se o Austin ganhou dois vezes Você ganhou uma batalha Beleza E agora você coloca o Austin É, ele volta ao normal Realmente Ahn Não dá pra qualquer outro Pokémon Não Não dá Será que eu tenho alguma De outro Pokémon Vamos lá rapidão Lá em cima da minha casa Pra ver se aqui As pedrinhas que eu tenho Sempre pra alguma desses outros Pokémon Meu Mano Nosso Austin já tá Mega Zicoso E agora eu tenho essa Esfera Flamijante Que eu vou colocar no meu Eu vou colocar no meu No meu passarinho ali Tá, né No meu táxi Só por enquanto, tá gente? Só pra deixar com ele E depois eu Sei lá Eu mudo Botinho do Pokémon Caso a gente tenha outro Pokémon Ó, se não a gente guarda Não dá, velho Vamos ver aqui Se tem mais algum Tem mais algum Dos minhas bolinhas aqui Que eu Matei aqueles bichão lá Se tem mais algum Que dá pra mim usar Eu acho que não, gente Que eu me lembre Não tem não Tá, mas beleza Vamos vir aqui Aqui tem esse Tem esse Esse Deixa eu ver se tem mais algum Eu tenho também Essas TM, gente Que eu nem sei pra que Depois comentem aí Pra que você veja Essas TMzinha Com o Pokémon Eu tenho que colocar, tá? Aqui tem mais um E Beleza Eu acho que é só esses Meio Tá, vamos testar Nesse Ó Oxi Deve pra colocar no meu Mano, deu pra colocar no meu Foguinho Se pá Agora meu foguinho Tá lindo Então vamos enfrentar O Pokémon aqui Bora Ai Nossa Cara Beleza Vamos Vamos ver se a gente Contra o Pokémon aqui Pra gente usar nosso Foguinho Pra ver se ele Mega evolui também Com aquela bolinha aí Bora pra ficar tipo O Vraulic Aí Daqui a pouco Eu vou ter o meu Meio Tudo de Mega evolução Tá ligado Imagina Ia ser da hora Tá Deixa eu ver só Vou testar os outros Pokémon Mano, dá pra colocar no Mano, acho que dá pra colocar Em todos Isso aqui Tá ligado Só não dá pra colocar O do Blazic É o do Blazic Não foi não Não foi não Tá, deixa eu Vamos testar Vamos testando aqui Tem outro Pokémonzinho aqui Acho que não vai Adiantar nada Mas beleza Foguinho Vem cá Vai no Ratat Filho O Ratatá Ó o Ratatá Mano Vai Mano, eu odeio Acertar esses Pokémon Sério Vai na cabeça Aí, lutar Aí, não dá pra Mega Evolver não Realmente não dá Pra nesse Vamos ver o Pabllo Vittar Não, realmente Eu acho que não vai dar Nenhum Porque Não é do deles Né, gente Então, é realmente Só do Blazic Que funcionou Mas a gente tem Nosso Mega Blazic OP Mano OP Deixa eu colocar isso aqui E isso aqui E GG Galera Ó, pessoal Vamos ficar com esse vídeo Por aqui, mano Espero que vocês tiverem Curtir Eu fiz aí um bagulho Que vocês pedirem Agora meu Blazic Tá ao pesasso Mano, tá Mano, tá lindão Na moral Então, deixa seu like aí Se você não deixou ainda Se inscreve aí Se você não se inscreveu ainda E lembrando que hoje, mano Hoje tem Dragon Box C Hoje é a noite Por volta das 20 horas Aí no canal Então, vem assistir Dragon Box C A série Vocês também estão curtindo aí E é nóis, galera Valeu Falou Fui Lembra Ah, não esquece De agora Assistir outro episódio Que teve já ontem Que o YouTube do mundo ficou, tá É nóis